Olá pessoal, bem-vindos ao Tela 2. Eu sou a professora Aine e estou aqui no canal Fala Mestre para te ajudar a resolver a questão de redação do Enem, que você vai fazer no próximo dia 3 de novembro. Então a gente vai falar um pouquinho sobre a importância do Enem, sobre a importância da prova de redação e eu vou apresentar para você essa questão que pode garantir a sua vaga na universidade. Então acompanha comigo o seguinte raciocínio. A prova do Enem é hoje o principal passaporte de entrada para as universidades públicas, federais, estaduais, particulares. É uma prova de abrangência nacional que atrai em média 5 milhões de candidatos. Esses 5 milhões de candidatos querem e vão melhorar de vida assim que cursarem o ensino superior. Como é que você vai agir fazendo esta prova? Lembrando que é uma prova de conhecimento por área. Você vai usar tudo aquilo que você aprendeu na escola e tudo aquilo que você tem de experiência de vida para resolver questões que o Inep informou que este ano serão mais objetivas do que nos anos anteriores. Eu vou meter agora a prova de redação. Ela é uma única questão, então o candidato vai fazer uma única prova de redação. Esse texto é um texto que vai abordar um tema social que é importante para toda a sociedade de norte a sul do país. Então a gente pode pensar aí na importância da vacinação, na importância da educação, de expandir a educação para todo o país. Podemos pensar, por exemplo, nas escolas cívico-militares que estão sendo propostas. Uma série de ideias que vão mexer com a sociedade brasileira e que podem estar sendo testadas ou sendo abordadas no seu texto. Esse seu texto é um texto dissertativo, argumentativo. Você vai precisar dar uma opinião, um ponto de vista. Vai precisar provar esse ponto de vista com raciocínio lógico. Então vai precisar trabalhar com exemplos. Vai trabalhar com citações. Vai fazer comparações. Vai trabalhar causa e consequência. Então todas essas ideias serão expostas num texto que tem no máximo 30 linhas. E a gente pede mesmo para o candidato escrever entre 20 e 30 linhas. E também se utilizar dos textos de apoio. Então não precisa ter medo da prova de redação do Enem. A prova de redação do Enem, eu costumo brincar, é a única questão que vem com resposta pronta. Basta você saber ler e compreender as ideias da coletânea que você pode garantir até mil pontos numa prova que vale 2 mil pontos. Então uma única questão, a redação, vale mil pontos e você vai ver que ela já vem com a resposta quase que programada. Vou te mostrar como é a questão. Acompanhe aqui comigo. Essa é uma prova de redação. Na verdade, é a prova de redação do ano passado, de 2018. Você pode perceber que ela começa com instruções. Então ele diz para você o que você pode ou não fazer neste texto. A banca te oferece quatro possibilidades de textos. São textos de apoio, que eles chamam de textos motivadores. Que você precisa ler. Então você vai encontrar pontos positivos e pontos negativos do tema. Você vai encontrar uma abordagem que te leve a algumas ideias e outros textos que te mostrem o outro lado da questão. Nunca direcionando a sua opinião, mas te dando subsídio para que você use as informações que combinarem com o ponto de vista que você vai seguir. É importante ler a coletânea. Quando o aluno não lê a coletânea, ele corre um sério risco de zerar a prova de redação do Enem. Zerar significa não responder o que foi perguntado. A proposta de redação do ano passado era bastante complexa. Ela pedia que o candidato se manifestasse com relação à manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet. Então, este candidato precisaria saber o significado de cada uma das palavras-chave. Manipulação, usuário, controle de dados. Por isso que a nossa sugestão é que quando você chegar no dia 3 e receber o seu caderno de provas, é que você abra na página da questão de redação e comece a fazer o Enem pela redação. Você vai estar descansado, você ainda não respondeu 90 questões. Então, você vai estar com a mente mais tranquila para ler e absorver essas informações, para decidir o seu posicionamento e para rascunhar um texto que pode te dar até mil pontos. Nos nossos próximos vídeos, você vai conhecer, então, quais são as estratégias que você deve usar para resolver a questão do Enem e começar, no dia 3, uma nova etapa da sua vida. Seja bem-vindo ao canal Fala Mestre. Fique com a gente! Fique com a gente!